oi pessoal tudo bem adivinha para onde a gente está indo hoje rio de janeiro todo mundo está no carro né se apresenta então tico eu sou o hênio meu irmão da maerle vai ter vários vídeos aqui de dicas para vocês de praias eu vou mostrar tudo então se você está afim vem curtir o rio com a gente beijo não olha para o lado quem está passando é o bonde se fica de carrozada a pro cabelo e da minha maquiagem não olha para o lado quem está passando é o bonde não olha para o lado quem está é vido baby am i wrong for thinking out the box from where i stay am i wrong for saying that i choose another way oh now i ain't trying to do what everybody else doing just cause everybody's doing eu só vou gravar esse vídeo agora para me lembrar não deixar meu irmão via a gente porque a gente já está se perdendo nas rodovias imagina dentro do rio de janeiro como é que a gente não vai estar bem hein de gps na mão nos perdemos duas vezes mas a gente está de férias a gente não tem pressa para chegar ia ser legal se tivesse uma praia aqui no lugar perdido mas não tem então vamos nos contentar em esperar mais duas horas para se deus quiser chegar na praia vamos lá chegamos Ah, eu estou no rio! Ah, eu estou no rio! Ah, eu vou atualizar vocês sobre o rio. Eu não gravei mais nada. Eu cheguei aqui dia 28, umas 6 horas da tarde, mais ou menos, como vocês viram nas imagens. Como vocês viram nas imagens, eu até não falo nada porque minha bateria acabou e a gente chegou. Eu estou hospedada aqui na casa de um tio do Marcos, de uma namorada. E, gente, olha só essa barulha. Estou no rio. Tcharam! Ele mora aqui no Vidigal, numa casa super legal, com uma vista linda, maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês depois a vista. Hoje já é dia 30. Ontem eu fui para a praia do Leblon e de Ipanema eu não filmei nada porque eu queria curtir. Quando a gente sai filmando, a gente perde algumas coisas. A gente fica tão envolvida em querer filmar, em registrar ou falar alguma coisa com a câmera que a gente acaba perdendo alguns momentos. Então, ontem eu quis curtir e hoje eu vou para a Praia da Barra e eu vou mostrar para vocês um pouquinho da praia. O Réveillon eu também vou mostrar para vocês, vou fazer algum videozinho. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem esses dias comigo aqui no Rio. Vai ter esse vídeo e vários outros. Eu vou no Cristo também, eu vou mostrar para vocês. Então, é isso. Vamos comigo hoje passear na Barra. Eu vou mostrar agora a imagem aqui do morro, do Vidigal e depois a gente vai para a praia e eu chamo vocês de novo. Beijo. Ó, pessoal, a gente está na frente. É morro mesmo. Olha só isso aqui. Aqui é a rua. E, sinceramente, eu não achei aqui, sabe, o pessoal, ai, favelado, não sei o quê. Tem muita gente normal, cara. Não tem só drogado, gente esquisita. Tem gente normal aqui. O pessoal tem muito preconceito. Eu vou morrer do outro lado que tem uma vista mais bonita. Calma aí. Não, agora olha isso aqui, gente. Não, olha essa visão. Isso aqui é na cobertura aqui, na sacada. Olha, está vendo ali aquelas... As pilarezinhas ali? Fica muito perto. É tipo na frente, assim, da casa dele. Acho que aqui é a Pedra da Gávea, se não me engano. E lá da Praia de Copacabana dá para ver o morro inteiro. É demais. Eu vou ali na cozinha que dá para ver um pedaço da Praia de Copacabana. O negócio é que aqui tem um pé de jaca, está vendo? E ela atrapalha a visão legal. Está vendo que ele é a praia? Pois é, mas eu vou tentar ali na cozinha e mostrar para vocês. Olha, pessoal, ali, ó. Aqui é a jaca. O pé de jaca. Atrapalha, mas olha ali que lindo. Dá para ver a praia, que legal. As casas aqui são tudo empolerada na outra. Mas a vista é legal. Pessoal, eu queria falar outra coisa aqui sobre o Vidigal. Se você vem para cá e pensa em conhecer o Vidigal, é super tranquilo. Se você vem de carro, tem hotéis que tem a opção de alugar o estacionamento. Eu estava olhando aqui perto da entrada do Vidigal, do morro, tem o Sheraton. E eu acho que é R$30,00 para você deixar o carro lá, alugado. E também, no meu caso, eu vim de carro. E eu deixei o carro aqui na frente da casa do tio do meu namorado mesmo. É muito difícil arrumar vaga para deixar. Mas é super tranquilo. O carro está dormindo ali e tal. E ninguém mexe, não acontece nada. E outras pessoas também que gostariam de conhecer e ficar hospedada aqui, tem um hotel que fica lá no final do morro. Onde eu estou é na metade do morro. E tem um hotel super bacana. Gente, a gente escuta música. Tem festa lá todo dia, praticamente. E é super legal. Eu já pesquisei sobre ele na internet. Eu não vi os preços. Só que é uma experiência legal demais. Eu acho que vale super a pena vir conhecer o Vidigal. E a vista lá do hotel é incrível. E aí, se você vim sem carro, o taxista sobe aqui. Dizem que é um pouco difícil convencer um taxista a subir no morro. Porque as ruas são estreitas e bem inclinadas. Só que tem combis que sobem e descem. Combi mesmo aqui do morro. Que leva o pessoal numa boa, super tranquilo, super confiável. Então, fica a dica aí pra vocês que querem conhecer uma favela, né? Porque eu acho que aqui não é mais considerado uma favela. Porque eu acho que favela é um nome muito pesado. É mais acho que uma comunidade mesmo. Então, é isso. Fica a dica pra vocês. E já, já a gente vai pra praia. Beijo. E até daqui a pouco. Tchau. 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 O áudio vai estar um pouquinho ruim por causa do vento. Eu tô aqui na Praia da Barra. Mas eu acho que vai dar pra vocês me escutarem bem. Eu acabei de chegar aqui na praia e eu amei. É o que me levou muito bom também pra cá. Porque eu perguntei uma favela também. E assim, eu achei bonito lá e demais. Mas eu acho que a barra da Barra é mais bonita que eu perguntei. As ruas, os jovens. E a praia também. Praia também, quase tudo igual. Mas é o que assim, é cheio também, como há as outras. E eu preferi a vida. Mas eu não sou a companhia aqui pra vocês. Mas eu não sou a companhia aqui pra vocês. Mas eu sou a companhia aqui pra vocês. Gente, eu não sei se vocês vão me escutar. Mas tá vendo aqueles três pontinhos lá? É meu namorado, meu irmão e o meu primo. Eles estão mais felizes que pintam no lixo. Olha isso. Olha lá. Diz eles que são surfistas. Sem prancha, né? Detalhe. Tchau. 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 Tchau.